Prazer ter aqui comigo, meu amigo meu irmão Luan Estinizado No meu projeto Zezo de Marimar Eu te agradeço pelo carinho A honra é minha Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixa vir a relaxa Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê dovelas e dedica o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Pra te fazer feliz isso que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Que desse jeito não tô aguentando Decida e pare de uma vez com esse delírio Talvez você precisa de uma vez com esse delírio Você se esqueceu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda E desse jeito não tô aguentando Vai Luan Decida e pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto Ainda te amo Zé Jesus de Barembago Não é estilizado Zé Ovo CD Show A porta do meu carro escancarado Sentado no barzinho da esquina O sol arregaçado no sessenta E eu beijando um litro de pinga E ela nem aí pra mim E eu aqui pra ela é só chamar que eu vou E ela nem aí Tá pouco se lixando se eu morrer de amor Coração encharcado Depende chorando lágrimas de ar Se vi lá em cima e autoestima embaixo Pensa no sujeito que tá judiado 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 Pensa no sujeito E eu aqui pra ela é só chamar que eu vou E ela nem aí Pensa no sujeito que tá judiado Pensa no sujeito que tá judiado Coração encharcado, bebendo e chorando, lágrimas de alto Sive lá em cima e autoestima embaixo, pensa no sujeito que tá judiado Coração encharcado, bebendo e chorando, lágrimas de alto Sive lá em cima e autoestima embaixo, pensa no sujeito que tá judiado Coração encharcado, bebendo e chorando, lágrimas de alto Sive lá em cima e autoestima embaixo, pensa no sujeito que tá judiado César de Barimbar Zé Ovo CDs Não acredito que você já me esqueceu Nosso amor e dessa vida não morreu Nossa história não vai terminar assim Pois eu nasci pra você, você pra mim Morrei e acender a chama da paixão Magar embora essa tristeza, essa solidão Vou gritar que te amo e o mundo vai ouvir E testemunhar o que eu sinto por ti Vou gritar que te amo Dia e noite estou chorando E saudade de você O seu nome eu chamo E diz o que fazer Tá doendo Estou morrendo aos poucos Esse orgulho de lado e lado e lado E assuma que é minha alma E as coisas não estão vindo bem E tudo que estou passando Você está passando também A chama do amor Está vivo em nosso peito Ao vivo Não acredito que você já me esqueceu Nós vamos morrer Nosso amor e dessa vida não morreu Nossa história não vai terminar assim Pois eu nasci pra você, você pra mim Morrei e acender a chama da paixão Mandar embora essa tristeza, essa solidão Vou gritar que te amo e o mundo vai ouvir E testemunhar o que eu sinto por ti Vou gritar que te amo e o mundo vai ouvir Vou gritar que te amo e o mundo vai ouvir Minha cabeça, mano! Dia e noite estou chorando E saudade de você E diz o que fazer Tá doendo Que eu morrer e o mundo vai ouvir Eu sou muito de lado e lado e lado e lado E assuma que é minha alma Que as coisas não estão vindo bem Tudo que estou passando Você está passando também A chama do amor Que está vivendo em nosso fim Não acredito que você já me esqueceu Você ou você desce? Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou E onde vem Lembra onde vou E onde vem Não importa Pois já passou O que importa É saber Para onde vou Minha amiga senhorita Senhorita O que eu tenho é cozinada Mas tenho só como abrigo Traz o que serve Vem morar comigo Tenho a palhoça Tenho a palhoça Do que é toda seca Será nosso abrigo Traz o que é seu Vem morrer Demorar A pia é pequeno A pia é pequeno Mas dá pra nós dois Se for preciso A gente aumenta depois Vem morrer Vem morrer Vem morrer Vem morrer Vem morrer A pia é pequeno Doce mega senhorita Vem morrer Doce mega senhorita Vem morrer Doce mega senhorita Vem morrer Comigo Senhorita Vem morrer Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te esperando Pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ela vai ficar No momento deve estar feliz E achando que ganhou Não perdi nada Acabei de me livrar Com certeza ela vai atrás Mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo E você é a única opção E agora será que aguenta A barra sozinha E sabia de tudo Se vira goba não é minha O seu prêmio Que não vale nada Estou te entregando Pus as malas afora E ela ainda saiu chorando Essa competição por amor Só serviu pra me machucar Tá na sua mão Você agora vai cuidar De um traído Me faça esse favor E aí, infiel Eu quero ver você morar no motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E aí, infiel Agora ele vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ele que vai enganar Você não vai mudar O seu prêmio Que não vale nada Estou te entregando Pus as malas afora E ela ainda saiu chorando Essa competição por amor Só serviu pra me machucar Tá na sua mão Você agora vai cuidar De um traído Me faça esse favor E aí, infiel Eu quero ver você morar no motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E aí, infiel E aí, infiel Agora ele vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ele que vai enganar E aí, infiel Eu quero ver você morar no motel Estou te expulsando do meu coração Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E aí, infiel Agora ele vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ele que vai enganar Você não vai mudar Você não vai mudar Um dia duas caixas de cerveja Uma semana é trezentão a menos na carteira Um mês é meu salário que se vai Em um ano deu fiado Que não aguento pagar mais É crise de amor misturada com crise financeira Eu só vejo uma saída A saideira E se eu parasse de beber Eu tava rico Tava sofrendo em Miami Não no bar do Chico Já que a saudade dela Tá me dando peia Vou vendê-la Tá vazia Pra comprar ladinha cheia Se eu parasse de beber Eu tava rico Tava sofrendo em Miami Não no bar do Chico Já que a saudade dela Tá me dando peia Vou vendê-la Tá vazia Pra comprar ladinha cheia Um dia duas caixas de cerveja Uma semana é trezentão a menos na carteira Um mês é meu salário que se vai E em um ano deu fiado Que não aguento pagar mais É crise de amor misturada com crise financeira Eu só vejo uma saída A saideira E se eu parasse de beber Eu tava rico Tava sofrendo em Miami Não no bar do Chico Já que a saudade dela Tá me dando peia Vou vendê-la Tá vazia Pra comprar ladinha cheia Eu só vejo uma saída E se eu parasse de beber Eu tava rico Eu só vejo uma saída Faz uma vez Ele te feriu E é a última vez Ele vai pôr a mão em você Te machucar Fazer sangrar Te humilhar Te humilhar Fazer chorar Eu só quero curar Suas feridas Suas feridas Não tenha medo Denuncie Deixa ele Vem embora Comigo Deixa ele Vem embora Comigo Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo E enquanto eu tiver Vivo Eu vou te defender Teu amor Nunca mais Ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver Vivo Eu vou te defender Teu amor Nunca mais Ele vai te bater Estou aqui Seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vou te amar E onde ele bateu Eu vou te beijar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha medo Denuncie Deixa ele Vem embora Comigo Deixa ele Vem embora Comigo Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo E enquanto eu tiver Vivo Eu vou te defender Meu amor Nunca mais Ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo E enquanto eu tiver Vivo Eu vou te defender Meu amor Nunca mais Ele vai te bater Eu vou te abençoo Eu vou te damson Eu vou te contar Eu vou te infer Chegou sem avisar, entrou sem bater Me fez acreditar que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando vi não era a dona imaginada Nem do meu coração, nem se importou Com o tamanho do estrago Só esperou vir a união estável Pra me mandar a intimação Me deixou na pindaíba, só bebendo pinga Ouvindo os modão, que não alisa o coração E a sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida Me deixou na pindaíba, só bebendo pinga Ouvindo os modão, que não alisa o coração E a sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida Chegou sem avisar, entrou sem bater Me fez acreditar que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando vi não era a dona imaginada Nem do meu coração Nem se importou com o tamanho do estrago Só esperou vir a união estável Pra me mandar a intimação Me deixou na pindaíba, só bebendo pinga Ouvindo os modão, que não alisa o coração E a sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida Me deixou na pindaíba, só bebendo pinga Ouvindo os modão, que não alisa o coração E a sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida Me deixou na pindaíba, só bebendo pinga Ouvindo os modão, que não alisa o coração E a sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida Me deixou na pindaíba, só bebendo pinga Ouvindo os modão, que não alisa o coração E a sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida Ouvindo os modão, que não alisa o coração Ando devagar, porque já tive pressa E leva esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Feliz quem sabe só leva certeza De que muito pouco eu sei Conhecer as manhãs O sabor das massas E das maçãs E das maçãs E tocando em frente E tocando em frente E das maçãs É preciso amor É preciso amor Pra poder pulsar É preciso mais Pra poder sorrir É preciso chuva Para poder sorrir Para poder sorrir Todo mundo ama um dia Todo mundo ama um dia Entre as manhãs Entre as manhãs E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso chuva Para poder sorrir Para poder sorrir Para poder sorrir Ando devagar Porque já tive prece E leva esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós Compunha a sua história Cada ser em si Carrego o dom De ser capaz De ser feliz Conhecer as manhãs E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso chuva Para floreir Paris E as manhãs E as manhãs É preciso paz É preciso paz Estou escrevendo esta carta meio aos trancos Ando meio pelos cantos Pois não encontrei coragem De encarar o teu olhar Está fazendo algo um tempo E uma coisa que por dentro Despertou e é tão forte Que eu não pude te contar Quando você ler eu vou estar bem longe Não me julgue tão covarde Só não quis te ver chorar Perdão amiga são coisas que acontecem Dê um beijo nos meninos Pois eu não vou mais voltar Como eu poderia dar A ela esta carta Como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem por favor Cancela Lá sozinha não vou mais Quando cheguei no portão Da minha casa Como se eu tivesse asa Me senti igual criança Deu vontade de voar Quase entrei pela janela Minha esposa ali tão bela Dei-lhe um forte e longo abraço E comecei a chorar E com as lágrimas as palavras vinham E rolavam como pedras E ela só me escuta Ao enxugar minhas lágrimas com beijos Revelou que já sabia Mas iria perdoar Como eu poderia dar A ela esta carta Como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que eu vou ficar com ela A minha passagem por favor Cancela Lá sozinha não vou mais Como eu poderia dar A ela esta carta Como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que eu vou ficar com ela A minha passagem por favor Cancela Vá sozinha Não vou mais A minha passagem por favor Beija-me, mais uma vez Vem repetir, tudo que a gente já fez Fique aqui, fica comigo Vou dividir, esse amor contigo Amar, e amar, e amar, e amar Sonhar, e viver é melhor que sofrer Te abraçar, te beijar, e contigo dormir Te tocar, imaginar que eu nunca te perdi A paixão, esse fogo, esse amor não morreu Coração, que é você, vem dizer que sou eu Seu amor, a paixão que você não esquece Diz que eu sou o seu dom e a gente se merece Amar, e amar, e amar, e amar Sonhar, e viver é melhor que sofrer Te abraçar Te abraçar, te beijar, e contigo dormir Te abraçar, e contigo dormir Te abraçar Te abraçar, e contigo dormir Te abraçar Zé Ovo CDs Confesso que sou muito diferente Será que é Será que é Será que é ser capona andar abraçados Três apaixonados pegando na mão E no fim de semana E no fim de semana ir ao shopping curtir o cinema Eu sei que hoje tudo está mudado Mas tem um coração Mas tem um coração apaixonado Que me faz ser um cara romântico Sem nenhum problema Sou assim Mando flores até Peço música no rádio Sou amante do amor Sou assim Mando flores até Peço música no rádio Sou amante do amor Confesso que sou muito diferente dos dias de hoje Tô nem aí Tô nem aí se já virou fora de moda meu jeito de amar Será que é ser capona andar abraçados Dois apaixonados pegados na mão E no fim de semana ir ao shopping curtir o cinema Eu sei que hoje tudo está mudado Mas tem um coração Mas tem um coração apaixonado Que me faz ser um cara romântico Sem nenhum problema Sou assim Mando flores até Peço música no rádio Sou amante do amor Sou assim Sou assim Mando flores até Peço música no rádio Sou amante do amor 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 Ao ver Ao ver chegar no fim Tentou me seduzir Tentou me seduzir Tentou me seduzir Só pra não te seduzir Disse adeusir Saí Saí da tua vida Eu só representava O cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da tua vida Saí da tua vida De cabeça erida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor pros três E é que a Medoça de mim Medoça É que a Medoça é de mim Medoça É isso É isso É isso Eu tô por quê Mas eu tô respondendo Só pra não te ofender Disse a Deus e saí Saí da tua vida, eu só representava Um cheque no final do mês Falava, usou de mim E me bastou pra trás Saí da tua vida, de cabeça e vida Coisa que você não vê Eu acho que vai ser melhor Da hora do adeus Você olhou o branco E não acreditou Ao ver cegar De novo, de novo Pronto aí Faço parte O fim Essa aqui é só me lembra da minha terrinha, Guanduba Eu andava de gê Tá vendo aquela casa abandonada, seu moço Lá na beira da estrada, sem ninguém lhe dar valor Pra mim já foi motivo de alegria Toda noite, todo dia, toda hora, tem amor Tô lá, passava de ser na tristeza, tão bonito Que beleza, do jeito que Deus criou Enquanto eu pude, cuidei direitinho Pra preservar nosso dia, eu vou ter sempre seu valor Mas hoje já estou pra mim cansado Fui pelo tempo em que adora e pra mim só restou valor De ver a minha casa tão querida Tô lá, tô lá, tô lá, tô lá, esquecida Sem ninguém lhe dar valor Ai, 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 como é duro me esquecer Minha família toda reunida Naquela casa querida, casa velha de saber Ai, 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 como é duro me esquecer Minha família toda reunida Daquela casa querida, casa velha de saber Tá vendo aquela casa abandonada, seu moço Lá na beira da estrada, sem ninguém lhe dar valor Pra mim já foi motivo de alegria Toda noite, todo dia, toda hora, tem amor Tô lá, passava de ser na tristeza, tão bonito Que beleza, do jeito que Deus criou Enquanto eu pude, cuidei direitinho Pra preservar nosso dia, eu vou ter sempre seu valor Mas hoje já estou pra mim cansado Fui pelo tempo em que adora e pra mim só restou valor E ver a minha casa tão querida A abandona esquecida, sem ninguém lhe dar valor Ai, 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 como é duro me esquecer Minha família toda reunida Naquela casa querida, casa velha de saber Ai, 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 como é duro me esquecer Minha família toda reunida Naquela casa querida, casa velha de saber Alvi Alvi Sambra o bicho, gravado tudo Malabi C10 Galvani C10 e Rodolfo C10 Tô precisando de uma possível Do seu público A gente tem que se aquecer de novo Com a mesma garra O nosso beijo já perdeu a graça Não tem mais calor A gente tem que encontrar o jeito De arrumar a casa Se diga aí que eu tô te dando a beija Pra reconstruir a nossa união Deixando a brasa, soltando o fogo Pra aquecer de novo a nossa paixão A gente tá perdendo muito tempo Assim na base do salvo Se você for Eu te convido a tentar De novo em nome desse amor Se separar no mundo do outro Vai ser igual a sofrer Se vai mais hoje ganhar Vai ser melhor somar eu e você Se ainda temos anos pra viver Dividindo o coração da gente Que é que vai perder Não precisando de uma possível Chego do seu cobertura A gente tem que se aquecer de novo Com a mesma garra O nosso beijo já perdeu a graça Não tem mais calor A gente tem que encontrar o jeito De arrumar a casa Se diga aí que eu tô te dando a beija Pra reconstruir a nossa união Deixando a brasa, soltando o fogo Pra aquecer de novo a nossa paixão A gente tá perdendo muito tempo Assim na base do salvo Se você for Eu te convido a tentar De novo em nome desse amor Se separar no mundo do outro Vai ser igual a sofrer Se vai mais hoje ganhar Vai ser melhor somar eu e você Se ainda temos anos pra viver Dividindo o coração da gente É que vai perder Se separar no mundo do outro Vai ser igual a sofrer Se pra nós hoje ganhar Vai ser melhor somar eu e você Se ainda temos anos pra viver Dividindo o coração da gente É que vai perder Tchau, 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 tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Pelo anjo verão de canta passará O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.